Não vamos fazer previsões para frente, mas vamos olhar para trás. As democracias não fracassaram em desenvolver os países que estão pobres, enfim, e elas não estão justamente deteriorando completamente o cenário de disputa pública, política, pelo poder. A gente está vendo uma crescente polarização, não é só no Brasil. Então, tu não enxerga isso como um fracasso, como as instituições estão se deteriorando, sendo que os maiores proponentes da deterioração, eu diria que são as pessoas que mais falam que tem que ser democracia, democracia, democracia. Democracia sem respeito à liberdade individual é simplesmente a opressão da maioria. Então, tu não vê dessa maneira? Bom, primeiro vamos definir o que a gente entende como democracia. Por exemplo, a cápsula do que seria o conceito de democracia. E aí, claro, fazendo aqui uma revisão bibliográfica. Em termos históricos, a bibliografia vai dizer o seguinte. Alguns vão dizer que a democracia, o Estado democrático, ele surge lá na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa, ou seja, após o iluminismo. Geralmente, quem define por aí, vai definir por aí, vai associar a democracia quase a um regime, a um modelo de governança republicana. Ou seja, a república e também a um estilo de soberania que é uma soberania, na verdade, pontual e histórica. Que é quando a gente define que o voto é um fragmento da soberania. E isso, bom, não é exatamente a definição de democracia. É uma definição temporal da democracia, neste tempo histórico, e que inclusive permanece. A gente tem hoje a noção de que, bom, nosso voto é fragmento da soberania e isso também tem muito a ver com a nossa democracia representativa. Tanto que o mandato, quem tem o mandato, ele é nosso representante. Ele está vinculado, inclusive, com os nossos anseios e desejos porque a gente votou nele. Isso nem sempre foi assim. Inclusive, por mais que o mandatário, ele recebesse voto, o mandatário antes, no Estado Liberal Clássico, para quem parte de outras definições que eu vou explicar, ele tinha a independência do mandato. Ou seja, a independência do mandato, a independência do mandatário, era a ideia de que ele tinha que ser independente para cumprir racionalmente o seu mandato. Ou seja, ele não tinha que estar vinculado aos desejos do povo. Exatamente para poder cumprir, isso bem no ápice do iluminismo, para poder cumprir racionalmente com as suas decisões. E aí a gente tem, a partir daí, uma outra definição de democracia. Uma definição que está mais vinculada com uma ideia assim. Bom, a democracia, ela está vinculada a uma ideia de que mais pessoas decidindo é melhor para o processo decisório. E a partir daí, existem definições de democracia que vão para dois lados. tanto para que entende, bom, democracia é aquele governo das leis, ou seja, é um regime democrático aquele que estabelece leis anteriores, e essas leis precisam ser respeitadas anteriormente. E isso está muito relacionado, na verdade, ao século XVII, e também ao século XVIII, quando não só a gente tem a emergência de regimes de déspotas esclarecidos, ou seja, o iluminismo está se consolidando no século XVIII, mas também no século XVII, a Revolução Gloriosa. Então, a democracia, ou melhor, o Estado liberal da Inglaterra. Essa definição, ela é melhor para mim, por quê? Porque ela é mais abrangente. Aqui a gente consegue detectar que, por mais que a forma de governo seja uma monarquia, eu posso ter, ao mesmo tempo, uma democracia. Essa definição, então, do império da lei, da constitucionalidade, que, então, a legalidade que faz a legitimidade é ser legal, que faz, então, o poder ser legítimo. Isso é algo muito importante para a definição de democracia liberal. Mas ainda não é o conceito básico de democracia. Eu acho que o conceito básico de democracia vem do próprio nome, só que também ele confunde, que é o nome demo de povo e cracia de poder. As pessoas falam que a democracia é o poder do povo, mas associa povo a uma palavra muito mais anacrônica, que é a palavra que hoje a gente associa a massas. Não existe massas na Grécia Antiga. Eu gostaria que as pessoas definissem essa palavra povo muito mais como coletividade. Isso nem sempre foi considerado o melhor regime. Isso nem sempre foi considerado a melhor decisão, exatamente pelo que tu disse. A maioria pode decidir errado. E aí a gente tem exatamente essa instituição, essa forma de organização das sociedades modernas, que eu, pelo menos, defino que é um processo longo, complexo, entre o século XVII e o século XVIII, que se estabelece nas sociedades modernas, que é muito variável, tem muitos pensadores que vão estabelecer, enfim, várias características, e que também se distinguem de duas maneiras que a gente precisa analisar, que é o dever ser, o ideal de democracia, e a democracia como ela é. E aí que eu vou responder, finalmente, a tua pergunta, que é, bom, a democracia no dever ser seria a concorrência livre entre as elites que iriam, então, ser, inclusive, monitorada por essas regras pré-estabelecidas e assim por diante. Mas a democracia, na prática, que a gente conseguiu mesmo produzir, na prática, foi o mesmo grupo, praticamente, sendo renovado, sendo eles, basicamente, se revezando no poder. Então, assim, várias questões a democracia prometeu, sim, e não conseguiu cumprir. E aí a gente tem, sim, uma sensação que precisa lidar, que é, a democracia, ela está em crise. E também a outra, eu acho que o outro ponto, o outro dilema é, a democracia, ela é um regime que sempre está em transformação e sempre em crise, sempre em conflito. Ou seja, isso é inerente da democracia ou isso é uma situação que faz a democracia ser ineficiente? Então, bom, esses são alguns dos dilemas, além de outros vários, do tipo, bom, democraticamente nós decidimos que vamos ser uma ditadura. Isso é democrático ou isso é um regime despótico?